Nem sempre você saberá quem de fato gosta de você e quem na verdade odeia, quem te apoia e quem está ali torcendo e causando o seu mal. A verdade é que os sinais enganam e um sorriso pode ser a satisfação de te ver na pior, ao invés de um sorriso que te apoia e te deseja o bem. O mundo está louco e nunca se sabe. Por isso, quer saber agora os 5 sinais de que a pessoa te odeia e deseja o seu mal em segredo? Para que pelo menos você tenha uma noção melhor de como identificar alguém do mal? Então vamos ao que interessa? Inventar mentiras sobre aqueles que realmente se importam contigo. Indivíduos manipuladores tendem a te jogar contra pessoas que na verdade gostam de você. Tudo para que você se isole cada vez mais e fique mais fraco e decepcionado com a vida. Até porque é mais fácil atacar um reino isolado do que um reino que possui fortes aliados. E a pessoa que te odeia, normalmente por ser esperta também, saberá desse fato. Um exemplo clássico é aquela namorada que supostamente te ama, mas no fim das contas não presta. E que fica toda hora criando brigas com a sua mãe. Ela com esse caos quer apenas jogar a culpa toda na sua mãe e fazer com que você se afaste dela. Para que assim a namorada te deixe mais carente e dê o bote mais rápido. Mas veja bem, o contrário também acontece. Às vezes você namora uma mulher incrível, mas a sua mãe faz de tudo para acabar com o relacionamento. A sua mãe por instinto ou sei lá o que, tenta te barrar, tenta te proteger entre aspas. Mas sem perceber afasta você de coisas incríveis. Não que a mãe desse exemplo odeie o filho, mas age como se não quisesse o seu bem. Enfim, são apenas exemplos. Saindo desse caso da namorada e mãe, também podemos analisar o caso do novo amigo que aos poucos vai quebrando a sua amizade com um amigo das antigas. Concluindo, a questão é, suspeite de indivíduos que, mesmo sendo próximos também, tentam te afastar de pessoas que você sabe que se importam contigo. Suspeite dessa atitude de causar brigas e depois jogar a culpa no outro, tentando fazer com que o outro pareça um inimigo. Porque esse tipo de situação só tem um objetivo, fazer com que você brigue com a pessoa que, na verdade, é a sua verdadeira aliada. Fazer com que você se afaste de uma pessoa que só queria o seu bem. Plantar sementes de pessimismo em sua consciência. A pessoa que deseja o seu mal e te odeia sem você saber, ela normalmente te observa. É quase que uma idolatria. A pessoa te odeia, mas parece que te ama de tanto que te olha. E quer saber, talvez haja um amor nesse ódio todo. Enfim, a questão é, ela vai te observar. E caso seja alguém do trabalho ou do seu ambiente de estudo, talvez até alguém da família, é provável que ela consiga pescar algumas informações suas. Suas intenções profissionais, os seus objetivos, a pessoa na qual você gosta. Querendo ou não, talvez você seja descuidado o suficiente para revelar essas pequenas informações. E quem te observa, perceberá. E ao te entender diante desses passos e objetivos, a pessoa te abordará de vez em quando e jogará pequenas sementes de pessimismo em sua consciência. Por exemplo, se ela analisar que você gosta de tal pessoa, ela comentará que essa tal pessoa, na verdade, está interessada em fulano. Outro exemplo, se esse indivíduo que te odeia observar que você quer vender tal produto, comentará que já tentou vender o produto e foi só dor de cabeça. Ou seja, a cada possível tentativa e ideia sua, a cada possível atitude, essa pessoa criará obstáculos imaginários, mentiras e pessimismo ilusório. E se você considerar essa pessoa próxima, é bem capaz de escutá-la e deixar aquilo que tentaria para trás. Esquecer o objetivo, tudo por conta de uma mentira. Sendo assim, cuidado com pessoas que normalmente te abordam, notícias ruins ou obstáculos, porque ao invés de ser um conselho ou um aviso, pode ser uma mentira para te desviar do caminho certo. Compartilhe informações suas. Já lidou com gente fofoqueira? Talvez você ache normal. Talvez você, de vez em quando, sai contando para os outros histórias que não te pertencem. Mas a questão é, se um dia você confiar em alguém e compartilhar um relato seu e nos próximos dias esse relato vazar, bom, então você saberá que a pessoa é fofoqueira. E ao tirar satisfação com ela, aposto que a pessoa te pedirá desculpas, comentará que não fez por mal, que sem querer comentou e assim por diante. Pois bem, nesse caso, prepare uma armadilha. Conte a ela algo sem importância. Talvez um detalhe superficial ou algo que você supostamente fará. E veja o que acontece com essa informação inútil. Caso se espalhe novamente, então você terá certeza de uma coisa. Não confiar nessa pessoa. Porque eu até entendo a pessoa fofocar de vez em quando. Porém, se ela é uma amiga, se o indivíduo diz te apoiar, mas lá está espalhando notícia sua, logo, o verdadeiro objetivo dele é te expor. Fica próxima de você nos péssimos momentos, mas não para te ajudar. Você já viu o tubarão se afastar da presa enquanto ela sangra? O tubarão, ao sentir o sangue, cerca a vítima. Faz com que a presa se desespere, sangre mais ainda. E então, o abate acontece. O tubarão sai alimentado. Na vida real, você nunca saberá de primeira exatamente quem quer o seu mal. Pois aquele que sorri e te abraça talvez seja o mais invejoso. E a pessoa que te ajuda nos primeiros momentos pode ser aquela que te derrubará nos próximos. Mas a questão é, no momento da dificuldade, você terá sim uma ou duas pessoas leais ao seu lado. Porém, não serão só os leais. Mas haverá também alguém nesse meio que agirá como o tubarão. Será atraído pelo seu momento de fraqueza e cada vez mais se cercará sem você perceber. Lembre-se, nas dificuldades, nas piores situações da sua vida, aqueles que desejam o seu mal ficarão bem perto, olhando para o espetáculo que tanto desejaram. Portanto, repare bem nisso. Não pense que serão só os leais próximos a ti em momentos de dificuldade. Quem sorrir enquanto você cai? Quem ostentar a felicidade diante da sua tristeza? Quem estiver tão próximo e ao mesmo tempo tão distante em questão de lealdade? Esse sim é um inimigo. Não te motiva a seguir o bom caminho. Sabe aquele amigo que só te convida para beber? Ou o indivíduo que toda hora te chama para festas? Pois é, aposto que eles nunca te indicarão uma oportunidade de emprego ou falarão para você investir dinheiro em um negócio concreto. As conversas, os convites, os comportamentos tenderão sempre para festança e distração. Nunca para algo sério, profissional e nem valioso. Aliás, duvido esses te indicarem um livro em algum momento. Claro que não é obrigação deles também. Mas o ponto que quero chegar é, eles te convidam para você se distrair e se afundar na bebida ou em lugares que não te levarão a nada. E nunca te motivarão a trabalhar, ou a produzir, ou a ser alguém inteligente. Lógico que você também é culpado por aceitar os convites. Mas isso não isenta a culpa deles. Afinal, eu aposto que boa parte desses indivíduos só querem te cercar com uma influência e clima ruim. Uma vida negativa, porque eles já estão cheios de problemas e fogem das suas responsabilidades através da bebida. E para se sentirem um pouco melhor, chamam você para essas distrações. O motivo? Para que você se afunde junto com eles. Eles não querem um amigo que trabalhe e se dê bem. Afinal, isso só os incomodariam. O que eles desejam é um amigo que esteja no mesmo fundo do poço. Para que assim possam se confortar e pensarem, bom, não sou só eu que estou na pior. Enfim, eu não vou falar que eles te odeiam. No entanto, certamente, não querem o seu bem. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.